Salve, salve, rapaziadinha! Tudo beleza com vocês? Tranquilidade na quebrada? Eu, Jeff, ali, Russell. Galera, aqui estão as peças, algumas peças, né, do motor que eu vou montar aí pro nosso brotherzinho, tá? A mobizinha vermelha ali, mano. Esse é camaradinha aqui, ó. Exatamente. Olha só, galera, eu tenho um par de rolamentos na Ashi, ó. E eu vou usar nesse motor, tá ligado? Este motor, o cilindro já tá aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu comprei anéis, cadê os anéis? Os anéis, Jeff, os anéis, aqui está os anéis novo. Apesar dos que estão lá tão bons, mas eu vou colocar novo, tá? O kitzinho de juntas, esse fio não é daqui, tá ligado? E a torneirinha de combustível, bobina de ignição, os dois retentores, tá? Dois retentores aí, galerinha, olha que bacana. Os dois são iguais. O rolamento, gaiola, blendado, que é o que a gente sempre diz pra vocês que é o melhor, porque ele não quebra, né? A câmera de traseira eu já pus, já tá lá no lugar já, dessa mobi aqui, galera. A câmera dianteira tá aqui, vou pôr. Eu tô com as loninhas de freio aqui agora também, pra colocar. Enfim, eu já instalei hoje nela, tem mais peças aqui ainda, ó. Aí eu já instalei nela hoje, galerinha. A relação, né? Foi hoje não, foi ontem, né? E o bagulhinho do acelerador com o cabo. Agora é o seguinte, o carburador dela... Ele estava por aqui, né? Aqui, ó, Weber. Já tem o carburadorzinho, tá ligado? Tem a parte de baixo do motor que eu tô caçando, não é aquela, aquela é outro motor. Eu tava procurando aqui nas minhas coisas, ainda não encontrei. Aí tem aqui uma embreagem, duas embreagens, tá vendo? E mais algumas coisas. Porém, eu quero saber cadê o motor. Eu acho que eu coloquei ele porra aqui, galera. Só preciso saber qual desses. Eu sei que tem um aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. Vixe, olha que burro, e agora? Aham, gozei gay, né? Esse cárter aí é o... Esse aqui de motor, você pensa que é qual? Tem que ver que o outro a gente sabe que tá lá, que não é o seu, é o cárter daquele... MBK, né? De quem? Do Eliseu. Olha ele ali, ó. Eu já deixei ele lá dentro da caixa, separado, pra não misturar com ninguém. Eu coloquei aqui, ó, cárter, cilindro e cabeçote dele. Aí tá lá o virabrequim e as outras peças, lá embaixo. Por quê? Porque essas peças aqui são as peças que a gente mais usa. Então eu falei, vou deixar elas juntas pra não... Aí, 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 o virabrequim dele não dá pra usar, não. Não mesmo? Tá carriça. Por isso que eu não pus no meio ali. Enfim, esse daqui dá pra usar, mano. Deixa eu ver como é que tá a situação. Fazer uma limpeza. Deixa o seu descriter aí tranquilamente. Tá bom, o meu eu vou deixar também. É meu. Ô, seu porreto, não vai sair não, cara. Aí, galera. Esse é aquele cilindro famoso, filho da doença do rato, da peste, da bobônica, febre da bobônica, da febre do rato. É esse aqui, mano. Eu tenho aqui o pistão. Eu tenho os anéis. Só que ele é um cilindro 70, mano. Então eu tô na dúvida aqui se eu monto ele ou monto aquele, tá ligado? Esse cilindro eu sei que ele é bem torcudo, mano. Ele dá bastante torque. Né? Mas eu não sei se o que o cara quer é torque. Porém, o bagulhozinho anda bem, mano. Eu tô na dúvida aqui se eu monto com esse ou se eu monto com outro. O que você acha, Russo? Aí é uma questão que só o cara que tá montando vai poder dizer. Não, mas na sua opinião, você acha que eu faço o quê? Monto com esse mesmo ou monto com aquele lá? Essa questão ali vai ficar um pouquinho mais forte. Aqui, né? É. Só que lá é a confiança do mundo todo, né, mano? De fato. Querendo ou não, esses cintinhos aí vai longe. É o que eu falo pra vocês, mano. Aqui não tem anel, tá ligado? Tem um muito desgastado. E eu vou ver o que eu faço. Mano, ainda não sei, galera. Ainda não sei, ainda não sei. Se eu for montar com esse, eu vou ter que preparar ele. Só que essa preparação não está incluída no orçamento da mobilete. Eu voto naquele ali mesmo, então. Eu também voto naquele. Porque aquele lá eu sei que é confiança pro resto da vida. Só que eu fui tentar achar anéis pra esse e não se encontra, galera. Verdade. Confiança pro resto da vida útil dele. É. E é um cilindro que tá bom pra porra ainda. Tá melhor do que esse. Vem, velho. Mas é o seguinte, galera. Aqui tá a parte de baixo, certo? A belinha. Tá tudo desmontado. Eu só... Só tá junto aqui pelo coletor. Quer ver? O coletor. O coletor. É. Se eu soltar o coletor aqui, eu acho que... Ah, não. Tem um parafuso ali embaixo também. Mas eu vou desmontar aqui pra vocês verem, mano. Olha bem pra esse motor todo sujo. Tão vendo? Então, olha melhor. Se não viu, olha de novo. A minha sorte foi que veio com um torque de paletas bom. Ó, o torque de paletas é novo. Zero. One, two, five. Zero. Olha aí, galera. Agora sim, mano. Pronto, galera. Está aqui o motor desmontado. Sujo, virado, na doença do reto. Olha só. Acabou de saber que o nosso amigo Mauã acabou de passar no poncho de gasolina. Gastando dinheiro do rosto, né, seu safado? Danazinho. Olha aí. Aí, mano. Então é o seguinte, galerinha. Eu não vou misturar as peças de moto. Ei, cara! Parte de cima com parte de cima, não. Essa é daqui e continua aqui. Então é isso. Vou desmontar esse motorzinho. Olha o cabeçotinho aqui da hora, mano. Que veio. Pena que não tem descompressor, hein, mano. Pena que não tem descompressor. Que vai precisar. Vai ligar no tranco. Ou ele pode colocar uma partida retrátil, né? Futuramente tem opções. Ah, eu deixei ele pôr a partida retrátil. Eu também deixo. Não vou achar ruim, não. Não tem problema nenhum, não. Bom, galerinha. Então aqui, esse é o motorzinho da Mobi Vermelha que eu vou montar. Aí vocês vão falar, Jeffries, mas você já tinha um motor nela. Cadê esse motor? Eu vou embora. Galera. Vai caixinha de leite. Lembra aquele motor da caixinha de leite? Que nem o Russo falou? O que foi feito, mano? Quase de troca. Eu peguei aquele motor da caixinha de leite, que é aquele ali que eu desmontei agora, pra vocês verem. E troquei com o cara no que já estava aqui. Meu Deus, eu tô caindo aqui. Quase que eu caí, mano. Eu fui encostar aqui na porta, quase que eu caí pra dentro, cara. O cara tá numa porta sanfonada aqui. Tinha a boba do rato. Mago sanfonouro. Tá ligado? Então, rapaziada, simplesmente eu quase caí agora aqui, por causa que eu troquei de motor, tá entendendo? O negócio é o seguinte, mano. Eu acabei pegando o motor que já estava pronto. O cara tinha pressa e pouco dinheiro pra fazer tudo novo no dele, né? Então, surgiu essa opção aí de mandar o motorzinho que estava aqui pra ele. Ele já tá usando o motor, já tá querendo vender a bikelete pra comprar uma mobilete. Se bem que ele não vai mais vender a bikelete, né? Ele tá querendo uma mobilete, tá querendo mais uma, né? Ele tá querendo mais uma. Ele não vai vender aquela lá. É, mas essa aqui já vendeu. Tchau, galera. Deixa o like aí, comenta e compartilha. Tá ali as peças do motor. E tá aqui o motor das peças, né não? Tem que se inscrever e ativar a notificação, hein? É, e fala aí, Russo. O seu canal logo menos vai voltar ativa, né? Logo menos. Logo menos, logo menos. É o seguinte, rapaziada. Nós vamos abrir uma outra loja. Isso aí, mano. Mas isso aí fica pra um outro vídeo, tá? Só vamos deixar a deixa. Isso aí é um outro rolê. Nós vamos deixar a deixa, né? Relaxa. É não, Russo? É a deixa. Deixa pra depois. Depois nós falamos. Verdade. Falou, rapaziadinha. É nóis. Tamo juntos. Like.